Tô em ti de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite, em uma boate aqui na zona sul A dor do amor, é com outro amor que a gente cura Ficou na dor desse mal de amor, na borracha azul Enquanto a noite vai se agonizando, no plauro é no plauro a hora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito? Silêncio e rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Na flor da noite, em uma boate azul E a dama da noite vai se agonizando, no plauro é no plauro a hora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito? Silêncio e rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Na flor da noite, na boate azul Eita! 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 Está funcionando agora! Está filmando, hein? Está funcionando agora! Está funcionando agora! Está funcionando agora!